Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria maneiraça que fica em São Paulo. Apoie o Ministério, apoie o Universo HQ. Link para a Comic Boom está na descrição do vídeo caso você queira dar uma conferida. Enfim, vamos lá, vamos ao assunto. O Ministério dos Padrinhos é um canal pouco treteiro. Eu imagino que se você acompanha o Ministério, você já deva ter percebido isso. Eu entro pouco nas tretas, nas polêmicas do momento. Em parte, isso é uma opção consciente. Em parte, não. Por que eu digo que é uma opção consciente? Por duas coisas. Porque eu julgo que o canal tem que ser legal para mim. Eu não vivo do canal, isso aqui não é propriamente o meu trabalho. Embora me dê trabalho, não é o meu trabalho. Então, eu quero que isso aqui seja prazeroso para mim, para o Fred que participa, para o Diego que participa. Então, eu não quero fazer coisas, sei lá, que vão me estressar, que vão me incomodar. Então, eu acabo fazendo a curadoria do canal a partir disso. Mas eu também penso na minha saúde mental, minha gente. Eu acho que eu não teria saúde mental para ficar debatendo aquele monte de coisas. Mas tem esse aspecto. Mas também tem um aspecto um pouco da minha relação com os quadrinhos. E que o canal comunica a minha relação com os quadrinhos. E a minha relação com os quadrinhos é bem celebrativa. E muitas das polêmicas que acontecem no momento, eu não estou nem ligando muito para elas, sendo bem sincero. É claro que há aquelas que eu me importo e que eu tenho posição. E que eu tenho posição e que, por vezes, no meio de uma resenha, de um quadrinho, a posição vai aparecer. Mas dificilmente eu jogo aquilo para dar view. Eu faço um vídeo só para surfar no hype. É claro que eu quero ter estratégias para que os vídeos sejam vistos. Mas, assim, a treta pela treta não é a minha. Inclusive, eu estou preparando um vídeo aqui sobre o lugar da treta na jibisfera. Deve sair nas próximas duas semanas. A gente conversa sobre isso. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre opiniões polêmicas do Ministério dos Quadrinhos. Opiniões polêmicas minhas. O Diego e o Fred não necessariamente concordam com elas. Mas que são, assim, não são treteiras. Mas que são olhares que eu tenho que dizem respeito à minha relação com os jibis. E que muita gente, às vezes, não partilha. Mas vamos lá. Algumas são mais polêmicas, outras menos. Vão ser dez. Acompanhe aí. Vê com qual você concorda, qual você discorda e comenta. Vamos lá. Primeira coisa, eu gosto de mix. Isso parece um pecado, né? Sei que mix hoje são coisas em extinção. A Panini, que publica alguns mixes de super-heróis. Cara, mas eu gosto de mix. Eu comecei a ler quadrinho com mix. E na editora abriu. E os mix me possibilitaram ler mais coisas. Porque havia títulos que eles não teriam condições de ser publicados no Brasil se fossem sozinhos. Então eles saíam no mix. E eu conseguia ler. E eu também sempre tive com super-heróis a questão de acompanhar o universo. E como eu queria acompanhar o universo, O mix me dava muito essa experiência de estar acompanhando o universo. É claro, o mix pode ser bem ou mal pensado. Mas, no geral, eles não me incomodam. E mais, eu queria muito que nós tivéssemos uma revista mix tradicional aqui no Brasil. Com autores nacionais. Talvez minhas classes nacional e internacional. Eu já falei isso. Porque você teria uma vitrine para as pessoas. Eu sei que a tendência do mercado hoje não é essa. Mas eu não tenho problema nenhum com mix. Outra coisa que eu não tenho problema. Vamos lá. Opinião 2. Que a cronologia não é um mal. Sei que muita gente que cresceu lendo quadrinho. Começa a reclamar da cronologia em determinado momento. Diz que a cronologia afasta novos leitores. Porque como é que o cara vai chegar? Ela seria uma espécie de forca criativa que impediria novos ares para os personagens? Eu discordo disso. Ao meu ver, o que acontece é que os roteiristas e os editores não sabem usar a cronologia. As histórias podem ser contadas de modo a serem acessíveis ao novo leitor. Elas podem ser... Você pode usar instrumentos como zerar a numeração, como instrumentos de criar minisséries. Um monte de coisa. Mas dá para fazer isso. A gente vê o poder da cronologia, por exemplo, no universo cinematográfico. Mas, para mim, a cronologia é um depósito de ideias. Ela é um repositório. Na verdade, tem vários elementos lá que alguém que conhece bem usa aquilo como trampolim criativo. Não é uma mordaça, é um trampolim. A pessoa não cria do zero. Ela cria a partir de um repositório. E isso é muito interessante. A gente vê década de 80, por exemplo, muita coisa criativa sendo feita assim. A gente vê o Alan Moore, por exemplo, pegando um detalhe pequenininho de uma cronologia e pensando coisas grandes. Mas, esse tipo de coisa, a cronologia, ela não atrapalha. Ela, na verdade, não é uma forca, ela é um trampolim. Desde que bem utilizada. Desde que bem utilizada. É claro, vão existir convenções dentro da cronologia e limites. Mas, eu julgo que é um bom preço a pagar, um preço que não é alto a se pagar, porque de bem ela gera. Todas as séries precisam ter cronologia? Não. Pode ter séries fora da cronologia? Claro. Mas, você ter séries, principalmente de super-heróis, seguindo a cronologia, eu acho muito bacana. Agora, vamos sair de super-heróis e vamos para outra outra. Terceira opinião. Essa eu já falei várias vezes que é o melhor de Star Wars não estar nos filmes. Cara, eu sendo bem sincero, eu me divirto com os filmes de Star Wars, mas não é com eles que eu me empolgo. Eu me empolgo com o universo expandido. Principalmente com os livros e com os quadrinhos. Eu li mais livros do universo expandido anterior. Trilogia Traum, por exemplo, eu gosto muito. E ali a coisa que está mais criativa. Toda a questão do império. Porque quando a gente vê os filmes, tudo é jogado um pouco. Tem lá a intuição, mas aquilo não é tão desenvolvido. Agora, com as séries, por exemplo, Andor fez isso com o Império. Fez muito bem. Mas com as séries tem até um pouco mais. Mas, no geral, isso estava nos livros. Então, Star Wars é bom de verdade nos livros e nos quadrinhos. Ah, e também em Clone Wars, claro. Nesse desenho animado que é muito bom. Vamos lá. Quarta opinião. A média de qualidade da Bonelli é bem mais alta que da Marvel e da DC. Sei que para uma galera que acompanha já o canal e que gosta de Bonelli, isso não é polêmico nem um pouco. Mas eu sei que tem muita gente que não acompanha a Bonelli e que vê o canal. A Bonelli é um pouco mais convencional nas suas propostas. Só que ela joga no seguro e num seguro muito bem feito. Dylan Dogg, por exemplo, tem histórias muito boas naquilo que se propõe. Você tem dificilmente uma história do Tex que é ruim. Você pode achar que o plot é um pouco repetitivo aqui. Mas dificilmente é ruim. Se ela é mais que o vento, excelente. Dragoneiro, excelente. Uma revista mensal da Bonelli, talvez até pelo formato, sem páginas normalmente, ela conta uma história que é muito mais redondinha. E o pessoal brinca que Bonelli é coisa de velho. Talvez eu esteja ficando velho. Mas eu julgo que a qualidade é bem superior à média da Narda DC. Quando eu falo para colegas meus que não conhecem Bonelli e que não estão tão acostumados com quadrinhos, eles ficam assustados com isso. Vamos lá para a quinta, que talvez seja a menos polêmica aqui, mas ela tinha que estar. Que é Kurt Busiek é um dos maiores roteiristas de super-heróis de todos os tempos. Top 3. Vamos lá. Acho que top 3. Porque ele não criou do nada tantos personagens, mas ele é um dos que melhor abraçou o gênero super-heróis. Ele escreve super-herói como super-herói e não tem vergonha disso. Você tem outros mestres que fazem isso também. Eu penso, por exemplo, o Peter David tem isso. O Claremont tem isso. Mas eu acho que o Busiek tem algo de celebrativo do super-herói. Ele escreve com um coração de fã e com uma técnica bem esmerada. É difícil ver um gênero super-herói do Busiek, que é ruim. E é muito comum você ver que o gênero é, de certa maneira, inovador. Ele tem inovações, ele traz coisas legais para o personagem, mas ele é muito respeitoso. Então, está aí Kurt Busiek dos maiores de todos os tempos. Seis. Isso que eu vou falar agora nem deveria ser polêmica, mas talvez seja a mais polêmica desse vídeo. Existem bons e muito bons gibis de super-herói hoje. Marvel DC publica bastante coisa boa. A galera que fala que não, não acompanha mais a Marvel DC. Você fala, publica muita coisa ruim? Publica. Tem um mar de coisa ruim? Tem. Mas tem muita coisa legal. Ah, você pode dar exemplo? Posso dar exemplo. Vamos pegar a coisa recente, está saindo no Brasil agora. X-Men do Al Ewing, X-Men do Kieron Gillen. A gente pode pegar Eternos, que saiu recentemente. Superman do Philip Kennedy Johnson. Tudo isso está saindo agora. E tudo isso é bem legal. Não é coisa ruim, só coisa ruim saindo. Eu estou bem empolgado com algumas coisas. Estou empolgado com a Mulher Maravilha de Tom King, por exemplo, para ver o que vai vir. Com a nova fase do Flash. Então, enfim, a fase anterior do Flash também, que é do Jeremy Adams, é bem legal. Enfim, sai coisa legal de super-herói hoje. Talvez a pessoa tenha deixado de curtir um pouco o super-herói. Ou, sei lá, ela tem um certo apego a certos modelos de histórias contados antes. Isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas não dá para jogar fora tudo que é publicado hoje. Vamos lá. Essa foi a sexta. Vamos para a sétima, que também é bem polêmica. Os anos 90 não foram tão ruins assim. Sei que tem muita gente que parou de ler super-heróis nos anos 90. Eu comecei a ler nos anos 90. E conforme eu fui ficando mais velho, eu tive a predileção pela década de 80. E fui lendo as coisas mais recentes também. E passei a torcer o nariz um pouco para os anos 90, mas sempre com uma certa nostalgia eu pensava. Ah, deve ser porque eu comecei nessa época. Não, gente. Tem bastante coisa boa na década de 90. Bastante coisa mesmo. Eu estou lendo agora o Omnibus do X-Factor, que a Panini lançou. Gente, que título legal. Como é que o Peter David manda bem ali. Passa da comédia para o drama, de tons mais psicológicos. A coisa é muito bem feita. Você tem o Starman, que é muito bom. Você tem Vingadores do Music, que é muito bom. Você tem Reino do Amanhã, que é legal. Tem Flash do Wade. Cara, e para pegar séries menos famosas, tem aquele Superboy de jaqueta que vivia no Havaí, que era legal. Enfim, há coisas bem bacanas. Tanto coisas espetaculares, quanto coisas, sei lá, vamos colocar assim, regulares, mas que são legais. E esses lançamentos que a Panini tem feito agora, depois dos anos 90, tem permitido confirmar isso. Tá certo? Enfim, tem muita coisa boa nos anos 90, tá, galera? Vamos, pessoal aí. Entendo quem deixou de gostar, mas essa não é a minha posição. Oitava. Eu não me importo, e não me importo nem um pouco, se heróis serão adaptados para o cinema. É muito comum, galera, que às vezes não acompanha tanto quadrinho e que descobre que eu gosto. E aí, você tá empolgado com a nova fase do MCU? Eu fico até um pouco sem graça, porque eu não quero ser chato com as pessoas, mas normalmente eu nunca tô empolgado. Normalmente eu nunca tô empolgado. Isso não significa que eu não vejo. E não significa nem que eu não goste. Mas que eu não me importo, né? Por exemplo, eu torço para que seja bem feito. O quarteto. Eu gosto muito do quarteto fantástico. Agora tá essa coisa aí da série, do filme, o elenco. Eu não tô nem acompanhando tanto, né? Por quê? Porque eu julgo que a experiência dos quadrinhos, ela é completa em si mesma. Por vezes a galera tem aquilo. Parece que quer que vá para o cinema, porque a experiência do cinema é maior e melhor que a dos quadrinhos. O meu aspecto não é esse. Se nunca tiver um filme do quarteto fantástico, eu me amarro muito no quarteto fantástico. E ainda que tenha um filme muito bom do quarteto fantástico, eu dificilmente, isso vai lançar sombra, ou eu vou julgar que foi melhor que a minha experiência dos quadrinhos, sabe? Para mim, os quadrinhos de super-heróis, ainda que de super-heróis, eles são uma experiência em si mesmo. Eu vejo os filmes na medida em que eles têm uma temática que eu gosto, porque eu gosto dos quadrinhos, e vamos ver como é que é tratado. Tem coisas que eu gosto muito. Abaixo da Cavalilha das Trevas, Os Vingadores. Eu gosto bastante, mas eu não fico assim... Não é um assunto que me empolgue, né? É até engraçado isso. Eu lembro que meus alunos vêm, eu já conversei várias vezes assim. Às vezes eu estou até empolgado com um filme, porque eu acho que o filme vai ser bem feito. Mas não porque o herói pulou dos quadrinhos para o cinema, e o cinema é mais nobre que os quadrinhos, entende? Bom, vamos lá. Vamos para a nona. A nona é que eu não fiz a passagem dos quadrinhos de super-heróis para outros tipos de quadrinhos que são tidos como mais sofisticados. O meu movimento não foi substitutivo. Ele foi um movimento que eu me abri uma pluralidade, tá entendendo? Eu comecei com super-heróis e eu continuei e continuo gostando muito de quadrinhos de super-heróis. Só que eu fui para outras coisas. Fui ler Franco Belo, fui ler quadrinho independente, fui ler Bonelli, fui ler quadrinho brasileiro, fui ler um monte de coisa. E passei a gostar de quadrinho em si. Comecei a gostar de super-heróis e terminei a gostar de quadrinho. Mas eu não rompi com super-heróis e não torço o nariz para os super-heróis. Até hoje, a maior parte dos jibis que eu leio são super-heróis e eu continuo me divertindo muito com eles. Uma frase que explica muito isso é o C.S. Lewis falando sobre maturidade. Eu penso que é bem assim que eu me relaciono com os quadrinhos. Ele fala assim, cara, quando eu era criança eu gostava de suco. Eu cresci e passei a gostar de vinho, mas nem por isso eu passei a achar suco ruim. Foi cumulativo e não substitutivo. E vamos à última. A última opinião polêmica é que eu curto séries longas. Já falei aqui no canal algumas vezes que a tendência do mercado hoje é se fixar em séries curtas. O pessoal prefere séries com menos volumes ou volumes únicos. Mas eu gosto muito quando me falam assim, tal série durou 200 números. Isso não me intimida, não me faz não querer ler. Ao contrário, eu penso, cara, o quanto de desenvolvimento isso teve. Quando eu penso, por exemplo, que mais que o vento tem mais de 130 números e mantém aquela qualidade. Ou que o Juiz Dredd é publicado há tantas décadas. Cara, isso me empolga demais. Quando eu penso que eu tenho várias edições do Dragoneiro para ler. Sei lá, quando a Pipoca anuncia o Blueberry. E são, cara, décadas de produção. Enfim, eu acho isso muito bacana. Embora eu saiba que eu vou um pouco na contramão. Ou sei lá, One Piece, esse tamanho que é One Piece. Isso significa que eu tenho há muito tempo? Não, não significa que eu tenho há muito tempo. Significa que eu goste. E vou tentando ler conforme dá, né? Enfim, minha gente, foram aí 10 posições mais ou menos polêmicas. Coloca aí nos comentários quais você concorda, quais você discorda. Você percebe outros posicionamentos polêmicos no Ministério dos Quadrinhos? Bota aí nos comentários também. Não esquece também do link da Amazon que está na descrição. Caso você vá fazer alguma compra nessa loja. Entrando por esse link, comprando qualquer coisa. Isso ajuda demais o canal. É o que dá o sustento material aqui do Ministério. Enfim, minha gente, obrigado demais por ter assistido. Em breve, vídeo sobre treta aqui no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.